Olá pessoal, bem vindo, deixa aqui seu like, sabe que eu to rindo? Porque eu não fiz, eu não mostrei pra vocês a build de hoje, né, eu mostrei como fazer o santuário, eu mostrei como fazer bonitinho, mostrei lá o tudo, mas, deixa seu likezinho aqui, eu não mostrei a build da Sarin, da, build da Sarin, caramba, não é possível que eu fiz até o resultado da 8 e não mostrei pra vocês, ah, não acredito que eu fiz isso, gente. É o seguinte, poxa, é a segunda build, eu não mostrei o vídeo da Sarin, tem um vídeo aí de 30 e poucos minutos, eu não fiz, essa foi incrível, ai meu Deus do céu, bom, eu vou ter que colocar aqui pra vocês, bom, quem cair de paraquedas, mas realmente cair de paraquedas, eu vou ter que colocar os dois vídeos amanhã, no mesmo instante, tá, então assim, vai ser parte 1, parte 2, gente, tá, porque eu não gosto muito de ficar editando, que dá mó trabalho, e assim, aqui vai ser só a build da Sarin, tá, mas você que tá em casa aí, tá, que tá de paraquedas, assiste também a parte 2, essa aqui, essa aqui seria a parte 1, né, assiste a parte, a parte 1, essa aqui é a parte 2, assiste a parte 1 do vídeo, tá, gente, que é o seguinte, é o complemento, essa aqui vai ser a primeira vez que eu vou colocar 2 vídeos ao mesmo tempo, no mesmo horário, é porque é o seguinte, porque vocês que não assistem o último vídeo, eu fiz o vídeo inteirinho lá, que demorou pra caramba, mas, eu quando desliguei o vídeo, eu falei, caramba, eu não coloquei a build da Sarin, e nem que eu tava usando, então, falha técnica, é porque é segunda-feira, é isso mesmo, beleza, então assim, assiste o outro, dá like também lá, dá um joinha, e volta pra cá, dá like, dá joinha, esse vai ser mais curtinho aqui, vai ser só mesmo sobre a build da Sarin, tá, gente, mas assiste hoje, o outro que tá interessante, tem umas coisas bacanas aí, pra você conseguir platina, pra você conseguir, fica rico no jogo sem gastar dinheiro, tá, então, essa aqui é o comercial do outro vídeo, que tá junto no mesmo dia, beleza, então vamos aqui para a build da Sarin, que eu usei no vídeo anterior, beleza, gente, então quem tiver caído e paraquedas, já vai entender nada que eu tô indo, mas tudo bem, vamos lá, gente, a build anterior, tá, vamos lá, aprimorar, Bom, Sarin, tá, então, eu já sei de cópia, praticamente, ela, tá, então, o item, o primeiro, quando você tá jogando lá, assiste o vídeo, você vai perceber o seguinte, eu vou usar um, né, um lá, vou tá dando o dano, né, ó, pra ver que eu, ó, essa build aqui, gente, é só pro santuário, tá, gente, que eu montei, se dá pra fazer outras coisas, mas ela foi perfeita pro santuário, bom, eu uso um, que dá um, que joga uma praga de esporos no bicho 2, nos bichos, tá, e depois eu uso quatro pra espalhar, tá, libera uma, uma, miasma venenosa, que causa dano virar um dos inimigos, beleza, mais ou menos isso, o 3, o que eu faço, quando tem um, você vai ver que no vídeo anterior, tem um nox, então, eu vou usar o 3 no nox, vou bater, bater com mais, aí depois vai ter um nox, que eu não usei o 3, que foi mais difícil, que eu fui até rodar da 8 no santuário, e com a 3, eu consigo bater mais, ó, pode ver, ó, se ativo, ataques causam dano tóxico adicional, e o efeito é duplicado em ataques corpo a corpo, beleza, e o 2, eu uso só pra quê? pra isso aqui, ó, gente, ó, pra usar esse, esse mod aqui é de sindicatos, tá, gente, o que eu faço dois, ó, ó, trocando de pele com uma cobra, Sarin deixa sua pele para trás, atraindo a atenção dos inimigos, é, bichinho é poderoso, só que, com esse mod, ó, a ampliação do Molt, né, ao conjurar Molt, Sarin regenera 50 saúdes durante 10 segundos, 50 a cada 10 segundos, beleza? Então, vamos aqui pra buildzinha, tá, tô usando o Negeise e o Guardian, tá, não tô usando, é, se você ver o vídeo, eu não usei o Teno pra gerar mana, tá, praticamente nem uma vez ali, e tanto que nem tá com mana ali, beleza? O que eu tô usando aqui? Um Cozy Project, tá vendo? Pra deixar, reduzir a armadura dos inimigos, aqui um Power Drift, tá vendo? Pra dar mais força, beleza? E aí, foi um pouco mais de força da Sarin, pra Sarin, ó, eu tô com alcance bacaninha, é uma força legal, tá vendo? Duração não é tão eficiente nela, tá, e um pouco de vitalidade. Ah, temos aqui um Augur Secret, ó, tá aprendendo a falar inglês daqui a pouco, aí, pra dar mais força pra Sarinzinha, pra magia dela, Over Extended, é isso daí, pra dar mais alcance, tá vendo, mas dar menos força, beleza? Então, eu tô compensando a força com alguns mods, tá, usando aqui, ó, Transciente e Fortitude, pra dar mais força, tá vendo? A Sarinzinha, a duração não influencia tanto na Sarinzinha, tá, gente? Então, não se preocupa com isso aqui não, tá, então você tem um equilíbrio aqui, tá vendo, ó, de alcance, com esse mod, com esse, você faz quase um combo, né, perca um pouco de duração, que não influencia tanto, mas ganha mais força, tá, o Adaptation, tá, você pode usar ou não, tá, aí fica seu critério pra usar vitalidade aqui, Você tira aqui o vitalidade pra outra coisa, se quiser, tá, pra poder, tem alguns danos lá que o Adaptation ajuda bastante, porque como é, cada fenda do, do Santuário, assiste o vídeo anterior, por favor, que eu vou ter que ficar os dois no mesmo dia, vai ser o combo, o combo de vídeo, caramba, que ia ficar longo, vai ficar longo do mesmo jeito, então o Adaptation vai fazer que esse dano, considerado no Santuário, é o único tipo de bicho naquele mesmo, naquela rodada, você vai tendo mais sobrevida, beleza? Aqui pra dar mais alcance, tá, Stranger, 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 mais pra dar mais alcance, o Intensivar é pra dar mais um pouquinho de força, tá, então a gente vai estar, tipo assim, ajudando a equilibrar, né, a perda de força aqui, e o, e esse aqui eu já falei pra vocês, que é o Santo, do, qual que é, vamos lá pra vocês, eu não sei qual que é o sindicato que tem isso aqui, tá, que é, bom, e aqui, vitalidade, você pode, não precisa usar um, umbral, gente, pode usar vitalidade, aqui eu usei, porque eu tenho espaço, tá, vou usar um Vigor aqui, aí você troca, aí você quiser, tá, Você põe aquela vitalidade aqui, ó, põe vitalidade simplesinha aqui, também, beleza? Não precisa usar isso aqui, isso aqui é bobeira, porque eu, pode ver que tá 444, 440, 440, 440, 440, 440, entendeu? Tô usando porque, tem espaço, tá vendo? Tá, porque eu coloquei aqui na sarinha em 5 formas, beleza, gente? Ah, a arminha que eu tô usando aqui, tá, a arminha, nem usei as armas aqui, tá, nem vou entrar em detalhes com as armas aqui, pode ser qualquer porcaria aqui, porque a sarinha bate muito, entendeu? Eu, a minha preferência foi pela Zal, tá, deixa eu equipar aqui, ó, essa foi a Zal, eu fiz um videozinho sobre Zal, tá, então essa é a minha conexão, eita, novezinho desgraçado, E-K-E-K-E-K-I-A-N-A-J-A-I-2, punho, crosta, crosta, copiador, plaga, plaga, tripat, essa bagaça aí, beleza, gente? Tá, o que que eu fiz aqui, ó, eu fiz um buildzinho pra minha Zal, pra me dar vida, tá, então o que eu coloquei aqui, ó, tá, basicamente pra mim interessa isso aqui, ó, tá, então se eu monta, você pode usar no outro melee, tá, gente? Não se prenda nessa meia melee, depois eu vou fazer um build aí, eu vou fazer um video sobre armas, aí eu vou fazer igual o pessoal falou, mas primeiro eu vou lá na sobrevivência, ficar uma hora batendo, arrebentando na bagaça, depois eu faço um videozinho com o simulacro dos bichinhos lá, paradinho, quietinho, aí dão-tinho na cabeça, dois graus pra direita, aí vai, beleza? Aí vocês veem o dano aí, aí você vê o simulacro normal e o meu simulacro, beleza? Aí, tá, eu não vou entrar em detalhe com essa melee aqui, tá, que aí eu vou montar, e se quiser copiar, você dá uma pausa no vídeo aí, tá, e vai dar uma visualhadinha, porque a melee não é tão forte, mas eu consigo fazer o simulacro, fazer o simulacro santuário de boa com ela, entendeu, gente? Dá pra mudar alguma coisinha, tá, aqui esse Riven tá legalzinho, aí você põe um crítico aqui no lugar do Riven, tá, você pode usar um Argon, eu vou ver aqui, ó, você pode colocar aqui, ó, aqui, ó, põe isso aqui, ó, beleza? Aqui o Orgons Shatter, você põe isso aqui, beleza? Tá, aí essa aqui é, é pra tirar do vídeo uma coisa só, né, Mas eu não vou editar o vídeo, vou colocar os dois vídeos ao mesmo tempo, mas, pelo amor de Deus, deixa o likezinho nos dois vídeos, tá, se inscreve no canal nos dois vídeos, e aí ajuda aí a bagaça toda, beleza? Vai ser segunda build, parte 1, segunda build, parte 2, tá? Vale a pena assistir o vídeo anterior, vai por mim, vai por mim que ficou legal, tá? O que mais que eu quero mostrar pra vocês? Ah, eu vou mostrar pra vocês também aqui, tá, uma outra parte, se você assistir o vídeo 2, você vai ter mais informação, então você vai ter que assistir o vídeo anterior também, não tem do jeito, vem aqui, ó, gente, ó, vou pegar, opa, vou pegar aqui, aonde que tá o da, ah, qual da Sarin, deixa eu ver o Ferendress, eu não lembro de cabeça, Sarin, não está aqui, vamos ver qual que é, qual que é o sindicato que tem a Sarin, não é aqui também, opa, tem aqui, hum, também não, eu vou tentar descobrir qual que é, que tem a Sarin, Sarin, aqui, ó, tá, é no sindicato, no sindicato, Redville, beleza? Tá aqui, ó, tá, se você não tiver, você vai estar trocando, comprando, acho que não é caro não, já deve ser umas 20 platina, beleza? Bom, no mais, você que tá aí, assiste até aqui, não se esquece, deixa o like no canal, e assiste o vídeo anterior, parte 2, tá, fiz duas partes, porque minha cabeça de vento, eu esqueci de mostrar essa parte, que era da Builds, e vocês, assiste outro vídeo, dá uma nozinha pra nós, beleza, gente? Então até isso, até amanhã, amanhã é um vídeo só, tá? Eu exagerei, coloquei dois vídeos hoje, mas, falo pessoal, até amanhã, com um vídeo só, falo pessoal, até mais, valeu!